A psicologia perinatal, ela está dentro de uma área maior chamada psicologia do desenvolvimento humano. Então, nós temos o desenvolvimento humano, né? Que ele vai ocorrer desde a fecundação do sujeito até a morte do sujeito, né? Então, vai ser fecundação, aí essa criança vai nascer, aí ela vai virar adolescente, vai virar adulto, vai virar idoso e morre, né? Então, isso é o ciclo do desenvolvimento humano. Dentro do ciclo do desenvolvimento humano, a gente também tem que levar em conta esse período da transição para a parentalidade, tá certo? Que, em geral, acontece na vida adulta, tá? Mas nada impede que ela ocorra em outras fases da vida. Você sabe muito bem que existem mães adolescentes, por exemplo, né? Então, uma gestação, ela não ocorre só na vida adulta, mas ela vai ocorrer em outros momentos também. Então, o que é importante a gente saber? Que o período da gestação, parto e pós-parto, ele está dentro do desenvolvimento humano. E, então, a gente estuda essas áreas também, tá certo? Então, assim, muita gente fala assim, ai, Rafaela, eu não aprendo isso na faculdade, ninguém nunca me ensinou, eu nunca ouvi falar isso em lugar nenhum, nem na faculdade. É claro que você não ouviu ainda, tá? São raras e raras as universidades que já estão abordando esse assunto, são muito raras, tá? Por que isso? Porque o assunto é muito raro. Quando a gente aprende em psicologia do desenvolvimento, essa área, ela não vem com esse nome psicologia perinatal, não vem com esse nome, né? Você pega lá um livro, Ellen Bee, por exemplo, você vai ver se tem alguns professores que já têm o conhecimento da psicologia perinatal e consegue incluir isso de uma outra forma, né? Com um outro olhar pra estar ensinando sobre o começo da vida, né?